No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo Onde a dor e a saudade contam coisas da cidade No rancho fundo, de olhar triste e profundo O moreno canta as mágoas, dentro do sol e os braços d'água Pobre moreno, que de noite no sereno Espera a lua no terreiro, tendo um cigarro por companheiro Vem o aceno, ele pega na viola E a lua por esmola, vem pro cristal desse moreno No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo Nunca mais houve alegria, nem de noite, nem de dia Os ardoreiros já não contam mais segredos E a última palmeira já morreu na corteira Os passarinhos enfermaram-se nos brinhos E tão triste essa tristeza, enche de trevas a natureza Tudo por aqui, tudo por aqui, só por causa do moreno Que era grande e hoje é pequeno Se Deus soubesse na tristeza, na terra, mandaria lá pra cima Todo amor virá na terra Porque o moreno vive louco de maldade Só por causa do veneno das mulheres da cidade Ele que era o cantor da primavera E que fez do rancho fundo O céu melhor que tem do mundo Se o amor desabosta e o sol queima A montanha vai gelando Lembra o cheiro O céu melhor que tem do mundo 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 O céu melhor que tem do mundo